Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre blog. O que é um blog? Você já leu um blog, acessou um blog, quem sabe já fez um blog. Então, blog, né, vamos começar pelo nome, é a abrevição da palavra weblog, ou seja, é uma espécie de diário online que aborda um assunto específico escolhido pelo seu autor. Aqui na nossa iconografia eu coloquei, né, povosindígenas.blog.br, primeiro do Brasil. Então, para você dar uma olhada aqui como que é, né, a disposição gráfica na telinha deles. O blog em si o que apresenta? Ele apresenta textos escritos, pode apresentar textos em forma de imagens, colocando vídeos, né, filmes, outras mídias que queira, áudios, por exemplo, e que o autor considere importante para o assunto. Vamos analisar uma notícia postada, então, no blog, né, tá aqui, ó, SEC Fortalece Educação Indígena, com a formação de lançamento do documentário em Santa Cruz. E um artigo, tudo índio, tudo parente, cinco heranças deixadas pelos indígenas. Perceba, tudo índio, tudo parente. O título foi inspirado numa música. Você sabe qual música? A música Tudo Índio, você pode clicar aqui que ele vai abrir o link para você ouvir. É uma composição de Nilson Chaves. Nilson Chaves é o cantor e compositor paranaense. Você sabia, então, que muitas das nossas práticas cotidianas vêm da herança dos indígenas? Por exemplo, o banho diário. Isso, o banho diário é uma herança indígena, né, o europeu, nosso colonizador, não tinha esse hábito. E se você quer saber mais sobre isso, continua a leitura. Vamos conhecer alguns exemplos de blogs. Então, nós temos blogs com tutoriais de maquiagem. Professora, eu não sei o que é um tutorial. Um tutorial, ela vai explicando no passo a passo como fazer, por exemplo, a maquiagem, um tutorial para consertar um celular, um tutorial para consertar uma TV. Ele vai no passo a passo filmando e mostrando e narrando como aquilo é feito. Blogs de viagem, que são bastante visitados. Blogs de desenvolvimento pessoal, né, blogs de entretenimento, blog de cinema, blogs de assuntos empresariais como marketing, culinárias, entre outros. Então, essas pessoas escolhem um tema, um assunto e compõem um blog. Você sabe como chamam as pessoas que escrevem um blog? Exato! Acertou quem disse que são chamados de blogueiros ou de blogueiras. E o conjunto de blogs, sabe como é chamado? Blogosfera. Então, veja, eu tenho palavras aportuguesadas derivadas do termo inglês blog. O blogueiro é um site que foca, então, em postar um conteúdo sobre assunto específico, usando diversos gêneros, fotos, vídeos, artigos. Dois textos, uma notícia e um artigo retirados deste blogue são os que nós analisamos. www.povosindigenas.blog.brv1, que trabalha, então, a cultura indígena. Neste vídeo falamos sobre blogueiro. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!